Eu acho que é isso, cara. Se existe um processo e ele funciona, porra, não sai disso, né, velho? Não sai disso. Porra, já existe um troço desenhado. E funciona, cara. Sabe? Então vai nessa linha. E esse mercado é... Cara, esse mercado é foda. Esse mercado é muito grande, cara. Ele é infinito. Ele é infinito. Exatamente, cara. Porra. E assim, e que vem os desafios. E que vem os desafios, cara. Porque eu vejo que você tem muito gás, velho. Eu vejo que você tem muita vontade, meu irmão. Sabe? Muita vontade. Eu acho assim, eu acho que é pegar e realmente, cara, ir persistindo, fazer o processo certo. Não dá pra cair no... No que... Porque o que acontece? Esse mercado, ele facilmente, ele começa a te levar pra um modo operante que é meio tradicional. Ele começa a te levar pra isso, né? Porque começam a vir pessoas que começam a pedir móveis extremamente barato. Começam a vir pessoas que começam a pedir projetos pequenos demais, que te consomem e não botam dinheiro no teu bolso. E isso aí você vai fecha aqui, fecha ali, fecha ali, vai fechando. Quando você vê, meu irmão, você caiu no problema de muita gente que é trabalhar igual louco e não botar dinheiro no bolso. Então esse mercado, ele, do mesmo tempo, ao mesmo tempo que ele é excepcional pra quem sabe trabalhar, ele aprisiona quem não sabe. Então o cara tá cheio de trabalho e com pouco dinheiro no bolso, né? Então existe um processo. Pô, qual que é o processo? Cara, além de todo o processo ali, projetual, de venda, cara, tem que aplicar venda da maneira certa. Tem técnica pra isso, eu não sei se tu fez meu curso, mas, cara, tem técnica. Beleza. Eu vou te falar de um processo que eu fiz depois que você... Além disso, tem a questão de você saber trabalhar nesse mercado de modo em que dê dinheiro, de fato. Que é como eu falo, cara, pega projeto de ambiente exclusivo, cara, onde você bota valor agregado. Não pega e vai fazendo coisinha pequenininha, picotadinha, querer, sabe, compensar, querer competir com Casas Bahia. Cara, não dá, velho. Pega coisa legal, que a margem é interessante. Muitas vezes, cara, tem gente que tá botando uma grana federal no bolso fazendo um projeto por mês. Só que é o projeto, né, cara? O cara é o cara ali. Não, ele sabe negar projeto e ele tem a consciência do que ele quer pra ele. Então, porra, não, peraí, isso aqui não é projeto pra mim, isso aqui só vai me dar trabalho e não vai me dar dinheiro. E aí ele tá disponível pra pegar projeto foda. Só que o que ele faz? Ele faz o trabalho dele, que é o quê? Ele, em vez de tá trabalhando, se matando com um projeto que não dá dinheiro, ele tá se matando em captar projetos de alto nível. Então, cara, ele tá dedicando todo o esforço dele na imagem do negócio dele, em venda, em angariar cliente, em ir atrás de negócio mesmo. Então, esses processos do negócio é o que vão realmente diferenciar os caras que estão trabalhando e ganhando muito dinheiro dos caras que estão trabalhando, se matando e não estão ganhando dinheiro. O que você ia falar? Oi? O que você ia falar? Ah, então, o que acontece? Eu criei o logo da minha empresa, tá? É, Explendor, conceito e planejados. Explendor, conceito e planejados. É, por que Explendor? Na verdade, seria Esplendor. Sim. Mas aí eu criei Esplendor com X. Por que eu quis colocar o X? Porque X é multiplicação. Boa, boa. Então, eu criei isso, né? E aí eu já desenvolvi meu logo, contratei uma empresa pra me dar assessoria, treinamento de vendas, criei minhas redes sociais. Aí você já anota aí pra me seguir, é Explendor com X, Explendor, né? Com X, é underline planejado, não é? Não. O e-mail é o pastor. Não, é o meu Instagram. É Explendor... Deixa eu ver aqui. É, Explendor planejados com X. Aham, achei aqui. Achou? Opa, achei. Telefone 11-989-87-3112? Isso. Aí esse já é o meu WhatsApp de conta comercial. Eu ainda vou... E tá com uma identidade legal, hein, Gilson? É. Tá legal, cara? O que acontece? Eu contratei uma empresa pra eles cuidarem da rede social, pra eu pagar anúncio, pra... Ah... Entendeu? Então eu já tô nesse pé. Pô, que legal, mano. Você conhece? Essa empresa Moveleiros? Não sei se você já ouviu falar. Não, de cabeça pelo menos não, cara. Inclusive eu fui no escritório dele lá e falei com o senhor lá dessa Moveleiros e falei muito de vocês. Ele tem um time de quase 20 pessoas. E eu entrei no escritório e foi aquela badalação e ele me deu atenção. Ficamos conversando mais, quase uma hora. E ele falou a mesma coisa que você. Cara, que garra que você tá. Continue e assim. Isso é verdade, cara. Não, você tá no gai mesmo. Eu falei muito de vocês, viu? Eu falei, ó, desses caras aqui, que esses caras aqui são feras, né? Que legal, velho. E eles cuidam do quê pra você? Eles cuidam da identidade da tua rede social? Isso, isso. É como se eu contratei uma empresa de marketing digital pra... 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 Pra estar me colocando... Sim, cara. Entendeu? E eles... Eles trabalham só com o ramo de imóveis? É, eles... Eles trabalham pro... Isso, pro ramo de imóveis. Eles estão pra ampliar pra outros ramos. Legal, cara. Tá? Mas eles trabalham... É... É... Dando assessoria e... E... E o marketing digital das empresas do ramo moveleiro. Bacana, velho. Bacana. E eles vão... Cuidando disso. E... E como é que você tá fazendo pra trazer cliente pra você? Então, aí é que tá... Ontem, eu efetuei o pagamento do primeiro anúncio. Hum... Do... Pra eles, é... É... Colocarem pra captar clientes. Ah, ótimo. Eu já tô com eles há mais de um mês. E aí, eu venho trabalhando devagarzinho. E... 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 Correndo com o trabalho. E não dando tempo pra dar muita atenção. A gente vai ter a primeira reunião depois do fechamento do contrato agora, dia 15. Né? Pra gente fazer um catado de tudo que aconteceu e do que a gente vai se programar pra acontecer. Aham. Excelente, cara. É isso, hein? Se você não tá na internet, meu amigo, é realmente, cara. Aí você tá lascado. Tem que tá, cara. E eles vão fazer anúncio pra você. Isso. Eles estão postando anúncio semanal. E agora a gente vai entrar com a captação de clientes, né? De eu pagar anúncio no Google e eles... E aí eles têm um sistema lá de funil de vendas, de quantas visitas, de a proporção que é curioso, depois vem descendo o funil, se vão se estreitando e tal. Boa. E vê quanto a gente converte de cliente em um determinado tempo. Ótimo. E isso vai ser direcionado direto pro teu telefone ou pra um site? Pro meu telefone e pro site. Site ainda não. Tá. Vai direto pro teu WhatsApp. Isso. Direto pro meu WhatsApp. Não. Funciona bem. Pra esse mercado funciona, cara. A única coisa realmente que você tem que ter forte é o Instagram mesmo. Realmente o teu Instagram ali tem que... Ele tem que tá funcionando, cara. Tchau.